É gostosa É平凡 Taleb 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 Yeah BALA, BALA, BALA TENE BALA TENE BALA Pange Bala BALA TENE BALA TENE BALA BALA Pange BALA TENE BALA Pange BALA Peggy Bomb Balak 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 bal Bala, 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 bal Bala, Bala, Bala E a equipe E o palo está em centro E o palo está forte E se vai, se vai, se vai Que gostoso! Taleb, 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 Taleb Que gostoso Que gostoso Ton, 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 Ton Nasci Taleb Sack de Alba, Taleb Taleb Yes, man!